Mais um vídeo de unha, dessa vez é aquela opção também super facinha que vocês amam, gente. Todo mundo consegue fazer, não precisa ter muita habilidade, porque essa unha ficou super fácil. Eu usei duas cores que todo mundo gosta, vermelho e dourado. Então, bora conferir esse vídeo e ver como eu fiz essa unha. Bom, gente, vou aplicar esse esmalte, que é o Poção do Amor, da Risqué. Ele é um vermelho com um fundo meio douradinho. No vídeo não dá pra ver direito, mas... E pra decorar eu vou usar o esmalte Garota da Capa, que é um esmalte da Avon, tá, gente? Sempre lembrando que vocês não precisam usar os esmaltes que eu tô usando. Eu vou aplicar, gente, por cima do vermelho aí, como vocês estão vendo, sem passar nada certinho. Do jeito que sair, vai. E dou batidinhas com o dedo. Não pode deixar o esmalte secar muito, porque senão você não consegue esse efeito. É um efeito de esponjado com os dedos, gente. Então, é aquela unha bem fácil mesmo, que não precisa ter muita habilidade. E aí tá a unha pronta. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo super rapidinho. Se gostou, deixa like, se inscreve aqui no canal. E um super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!